Estamos aqui em Ibiraquera, pós-liver da Gria, Gria é o nosso noivado, olha só, vimos até a lua. Nordeste forte, mar, storm, filmar, olha agora, isso aqui parece uma Disney, olha ali a areia bobediça, olha a loucura que nós estamos aqui, um dia espetacular, vamos voltar, vem Gria, aqui eu estou de carona, está na garufa, isso é, o sol bombando, mas é impossível ficar na praia, vimos um kite só e dois caras de wind na lagoa, no mar ninguém, ele queria tantos ameaçados, o nobody, loucura, ela não lembrava ver o vídeo, vamos lá, vamos lá.